Música Música Welcome to EA Sports, live coverage of this international friendly. Today it's Argentina against Germany. So without further ado, we're off to the stadium. Your commentary team today, Clive Tilsley and Andy Townsend. It's a friendly international by name, but it's a dress rehearsal really for crucial competitive games ahead. They're not far away from the big ones now. No, we're not indeed. Of course, that is in the back of the minds. First and foremost, though, these players have been given a chance to show the boss what they can do. They have to take it and then they can concentrate on those big games around the corner. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Aplausos 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 É o Mesut Ozil para a Alemanha. Aqui é o problema, todos sabemos o que ele pode fazer daqui. Isso pode ser perigoso, porque ele não perde o objetivo. Reus. E o Mesut Ozil. Ele não consegue ter o tempo, ele faz os outros jogadores. Eu adoro o que ele glides os passos, é muito bonito para ver. A chance é! Não é fácil de mexer o futebol, é ele? Tem uma chance aqui, é um gol, é um gol, oh, sim, ele já pegou o seu lugar, não é um corner. Ele merece isso, por tudo que ele faz para o todo o time, o capitão merece seu momento no palco. Ele organiza, ele motiva, agora ele está jogando gols, ele tem um monte de coisa, ele tem um monte, ele tem um monte de volta. Olha, gente, um pouco a 30-fote de volleve, com um golpe de volezura, com um acento. É só o bom, você sabe, um primeiro-touch e um bom final. Eu estou gostando desse jogo, é 2-0. Ozil. Não tem tempo para deslizos e deslizos. O chance! O time é o seu trabalho, ele está ganando! Ele está ganando! O gol tem que tigre Argentina's grip no jogo. A gente tem muito qualidade, Kairn, eu não posso ver que ele perdia isso. Não vou me enganhar aqui hoje, Kairn. Ele está em um lado muito confiante, no topo do seu jogo agora. A gente está em uma posição muito boa, 3-0 é a score. Aguero. A gente está em um lado muito confiante, no doubto quem o manager vai ser. A time scoreline é 3-0. Defensive disarray, é a única descrição para a primeira hora. A gente está em um pouco de surpresa, mas isso realmente vai ser um surpresa se esse jogo se derrubar em sua cabeça. É um lado mais um, até agora. A gente está em um lado. Oh, olha o que é isso! A chance de hit one. A gente está indo em um lado. O que é a go? A chance. A chance de chutar. É lá! E ele está em um. A gente está em um. Terrific finish, não há um momento de hesitação. A chance de chutar. A chance de chutar. A chance de chutar. Ele está na posição correta para o primeiro tempo. Colosso, o score de um monte de gols, Clive, se ele continua a ter serviço como esse. Um bom final. Esse é um jogo bom, isso faz 3 gols a 1. Não estava estressando ele. O jogador está preparado para continuar. Bem, eu não sei, Clive, que ele voltou, mas ele está preparado, e agora ele quer voltar. O gols. Vai ser bem, eu acho. Ele não está muito bem, ele é um braço. Mas ele vai precisar muito mais do que isso para manter ele. Aguero. Acorda de ver o gol, ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele não está muito bem, ele não está ativado. Ele tinha um certo signo todo o caminho. Bem-vindo por Ozil. Ele não vai jogar esse manho com a bola. Ele não vai jogar esse manho com a bola. Sim, sim. Messe Bonega Just shaking hands here Now Thomas Muller Scoot it in Headed away It's a chance Oh he saved it, the goalkeeper got to it This will be a corner to Germany Good keeping, importantly held it Such a waste, didn't take any care with the pass Bastian Schreinsteiger Look at this, they've got picked him up, he's in on goal Space for a shot Crony 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 O que está indo para ele? O que foi a chance! Higuain O que é isso? Ele não vai falar com ele, ele vai até bookar ele. Ele é red, ele está vindo, ele está tendo o problema aqui. Sim, bem-vindo, o refeiro, porque foi um red-card-challenge. Foi um pouco mais difícil. O refeiro, no doubt, um gol para o Argentina. O good take by the goalkeeper, he had to be sure with his handling. O opposition come away here. I can't remember if it was me or Andy who said this would be a close-up thing. Andy, I think. It could be both of us. We mislead you, I'm afraid. That's football, wonderfully unpredictable. Real chance. Good luck, not a keeper. Canera. Oh, look at this for a chance. It's there to be hit. Stop the first effort. Well held. People reacted so quickly to save that. footballs. Canera. Manega. Ele não quer ir embora, mas ele está se sentindo um pouco agora. Outra acção, a clearidade. É um choque! Confidante, o golfe de golfe, ele não está se sentindo, ele não está se sentindo. Ozil. Então, é full-time, com a final score 3-1. E até a próxima vez, eu sou o Jeff Stelling, até a próxima vez.